Dentro, vem, vai, pra quem não conhece, ó, esse cão aqui, ó Hoje eu vou levar o carro lá no CID, no CID Car, pra poder mexer na suspensão A gente vai fazer um projeto nele na fixa Eu quero deixar uns três dedos ali entre o paralama e o pneu Porque aqui no interior, as estradas aqui são ruins demais Então não dá pra gente poder rebaixar tanto Essa música aqui, se eu não me engano, ó, ela é pra falante emborrachado Só que você não pode exagerar muito, entendeu? Tipo assim, eu coloco essas musiquinhas só pra mim ouvir, né? Vamos ver se vai brincar Meio complicado de filmar Ó, tocando música emborrachada É que eu não posso erguer muito, mas toca pra caramba, o que eu tô falando, cara, ó Caraca, velho, olha o movimento que tá aqui Acabamos de chegar em Prescava Tudo parado Praticamente, chega bem na hora do pico, 5 horas da tarde Então tá todo mundo saindo do trabalho E eu tô no... Nossa, olha isso aqui, cara Como que a gente vai passar aqui? Nossa senhora Olha Olha como que pegou a roda aqui Alô quase tudo da roda do cara aqui Tava pegando aqui dentro aqui, ó Tava borralando Esse aqui tá chapeado Tá com chapa em tudo praticamente Até aqui no escapamento, ó Os caras colocam uma chapa aqui, ó Porque pegava até o escapamento dele Então colocou a chapa no escapamento Eu tô aqui, cheguei aqui no CID Aí a gente já encontrou de cara uma saveira ali na frente Rebaixada também Eu queria deixar a minha sim, cara Mas eu falei, ah, não vou conseguir andar desse jeito O projeto hoje vai ser nessa saveira aqui, ó Que é a minha preta, a minha negra Ó, vamos fazer um antes e depois Ela tá assim agora Tá parecendo um troller, igual eu falei pra vocês Mas hoje ela vai ficar aqui Vou pegar ela na sexta Hoje é segunda-feira Eu tô pensando em deixar três dedos, mano Ó, três dedos aqui E... Acho que não, dois dedos aqui e três dedos lá atrás Tá fixa, tá bonito o carro aqui, cara Por dentro lá tá inteirão O Santanão tá chave Ele tinha aquela saveira Ele tinha uma saveira G3, né? Ele tinha uma saveira G3 rebaixada com essas rodas aqui, ó Nas London Aí ele trocou com o cara Só que ele falou que o cara já se arrependeu já Quer pegar o carro de volta Ó como tá inteiro o Santanão A chave, hein? Eu nunca vi, ou vou ser sincero Também nunca tive a curiosidade de pesquisar na internet Mas essa X-Port aqui Ela tá com suspensão fixa Tem essa aqui, essa prata Essa preta também tá Suspensão fixa Essa tá um pouco mais baixa que a outra, olha lá Aí os dois carros que tá aqui em cima no elevador Ambos vão chapear Esse aqui vai chapear também E esse que tá aqui em cima também vai fazer a... Vai colocar a chapa aqui também O cara sempre andou sem chapa, cara Ó como que tá aqui Acho que não vai pegar que tá escuro Mas quem tá aqui Tá meio escuro Mas Tá bem ralado, cara